O Fiuk era um cara que tipo assim, mano, passa muito batido, não, o Fiuk, ele tomou vários banhos da cintura pra cima, tu tem noção, ele tem três perfis de jogador, tá? E você viu que teve um momento que tava o Popatini ali, né? Não, deixa eu te contar, tem três perfis de jogador, primeiro perfil, é o cara que pisa em ovos, tudo, ele tá muito preocupado, ah, o que que vão pensar, que é o caso do Fiuk, ele tem a carreira dele, a família. Eu também, desculpa. Cara, o Fiuk, eu tive que aprender a gostar dele, gosto dele, aprendi a gostar dele. Ah, porque ele também não é, ele é ofensivo. Não, porque ele tinha duas personalidades, ele tinha um bagulho, é muito grosso, assim, ele brigava do nada, ele tava brigando na xepa com as minas, com mulher, por causa de moela. De dia ele brigava com as minas por causa de moela, e de noite ele tava sentado na grama fumando, pedindo desculpa pro seu homem branco e hétero. E eu não conseguia, quem é ele? Eu pensava, quem é ele de verdade? Então demorei a entender ele, tá? E quem é ele? Cara, não sei, eu sei que eu ajudei muito ele, depois que eu saí ele pegou até cor, tu viu? Ele tava mal, ele tava mal. Eu vi que errei pra cacete, mas joguei e mergulhei na parada. Todo ano, mano, todo ano. Joguei a parada, tá ligado? E ele era tão preocupado com o que a galera pensava, pra começar, eu tomava banho de cueca, né, ou de sunga. Ele tomava banho de cueca e mais aquele calção de surf, de surfista. E tinha dias, tipo assim, se eu tivesse no quarto deitado, por exemplo, que o banheiro era, tipo, dentro do quarto, mano, ele só lavava da cintura pra cima, pra não ver ele lavando a fresta e nem a flauta. Tem câmera no banheiro, no chuveiro também? Tem, tem no espelho, tem um espelho dentro do box, aí tem um cara ali, né, com a câmera. E ele ficava com medo. Isso é meio, tipo, bad vibes, mano. E eu, cara, isso passa muito batido quando o cara é branco e é emo. Eu não quero mostrar meu pau pra todo mundo. Tá ligado? Porque ele tá tudo certo. Magrinho, branquinho, emo. Imagina um negrão que não lata três dias sem lavar o rabo. Você virar meme aqui fora. Aí o fio que fica três dias sem lavar o rabo. Ai, pobrezinho. É tímido. Não lavo o rabo com o fedendo a merda, cara. Sem vergonha, fedorendo a merda. A Vi Tube também é uma pessoa que eu gostava muito, inclusive. Chamava ela de filha, me chamava de pai. Mano, eu ficava três dias sem ter uma banho tranquila, os pés pretos embaixo. Sério? Brabo. Aí é brabo. É difícil. Imagina a ricota na chavasca. É difícil, cara. Se é eu, ah, o negrão relaxado. É isso que a nossa galera sofre, que é muito foda. É isso. Mas me conta uma parada assim, tipo, antes de você ir pro BBB, você ficou um tempo no hotel lá, que eu sei que rola isso. Como que você tava somente no sentido de, pô, tô indo pra lá e imagino que vai ser isso? Não, em todo momento eu pensava que não era verdade. A gente não acredita. Eu ficava pensando assim, cara, não pode ser real, não pode ser real. Fiquei dez dias sozinho num quarto de hotel, tá ligado? E sem ver ninguém, que nem cadê? A última punheta foi no hotel. Não, no hotel eu bati punheta, eu lancei modalidades de punheta. Eu bati punheta de pé em cima de cama de casal, caminhando, em movimento. Bati punheta sentado no boxe com as pernas esticadas, acocado. Eu bati tudo que é tipo de punheta. Chegou uma hora que não tinha leite pra sair. Eu bati a punheta quando gozava, o cacete fazia assim, ó. Não tinha. Foi assim, aí em determinado momento eu pensei assim, cara, será que já estão gravando? Já tinha batido vinte punhetas. Já tava na lenda. Boninho, será que a gente já tava filmando isso aqui? Minha família... Cara, esse rapaz tem problema. Esse rapaz é um nojento. É que eu bati bastante pra chegar lá e não ter... O olho vai ficar três meses sem... É, eu precisava esvaziar bastante. Três meses sentado a ficar uma bronha, meu irmão. Não, não. Cara, não, os caras endóis lá dentro, né? É, não tinha o que fazer, cara. Ô, e ninguém transou no Big Brother até agora. Não, ninguém transou. E nem vai transar. Não. Tipo assim, eu batia meio que pra tirar a vontade. Eu já pensava assim, não, tem que entrar lá focado no jogo. A gente chegou a pensar assim, caralho, eu queria bater uma punheta muito foda, não posso. Não, lá? Não, cara, eu não tive ereção. É muita bad vibes lá. Não, bad vibes, foi muita briga. E aí, você tava no... Baixo astral. Total, imagina. E você tava no hotel, pensava em uma coisa, eu batia a punha pra caralho. Batia, tomava três banhos por dia. E aí, quando você chegou lá, qual foi o choque? O que você começou a perceber assim? Fala, mano, caralho, que rolê estranho. É isso que eu tô... É isso, então? O que que bateu em você? Mano, tipo assim, no hotel, a sensação era o seguinte, mano. Isso aqui não é real. Não acredito que eu vou pro BBB, não é real. E eu ficava pensando assim, mano... O BBB é porra. É muito foda, é um bagulho muito foda.